Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vim falar pra vocês o produto, um dos mais importantes que eu usei no meu cabelo. Hoje eu vim mostrar pra vocês um substituto de progressivas, a base de formol, alisamentos que são agressores ao fios, que possuem química. Vim trazer uma opção pra vocês que não é nociva a seus fios, mas que vão dar uma finalidade que vocês querem, né? Quer manter o fio lisinho, manter o fio desmaiado, manter o fio sem frizz? Depende muito de como vocês querem usar. Então vamos lá pro vídeo. O produto de hoje que eu vim trazer pra vocês é a Fioterapia da Evercar. Gente, pensa num negócio maravilhoso, tá? A missão dele é ser um reparador capilar. Eu vou tá explicando pra vocês como que ele causa esse efeito alisante no fio e como assim ele não é uma química. Como assim ele não é uma química progressiva, se ele não danifica, né? Porque progressiva acaba danificando. Dependendo ali da composição, dependendo ali como que é essa progressiva. Então vou explicar pra vocês como que a fio terapia age. E provando aqui pra vocês que faz um mês que eu utilizei a fio terapia. E olha só, meu cabelo seco naturalmente. Sem frizz. Lindo. Aqui tá lindo. Minhas pontas perfeitas. Meu cabelo totalmente lindo. Não tem nada que danificou. Muito pelo contrário. Meu cabelo tá maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Nunca vi meu cabelo tão maravilhoso em toda a minha vida. Como tem sido nesses últimos tempos. Então, a fio terapia, gente, ela consegue trazer um efeito alisante pro fio. Através de dois ativos. Eu dei uma olhada aqui na composição dela toda. Eu pesquisei sobre cada ingrediente. Não tem química nociva ao fio nenhuma. É impressionante, gente. Ele também é um... Ai. Ai. É um tratamento maravilhoso, gente. Ele é roxinho. Ele é matizador. Aqui, ó. Quem tem cabelos loiros assim, não desbota. Tem um cheiro bem frutal, bem gostosinho. Ele é um produto destinado a fio terapia. Tanto que o lema, assim, da marca, na hora que divulgou a fio terapia, é não faça progressiva, passa fio terapia. É literalmente um tratamento, é uma terapia para os fios. E sabe que eu adoro terapia. Tanto que eu até fiz uma especialização em terapia capilar. Trabalhei por um tempo como terapeuta capilar. Então, eu jamais vou trazer coisas aqui para estragar o cabelo de vocês, gente. Nunca. Eu vou estar indo contra meus princípios de pessoas que amam a saúde capilar. Então, aqui diz que ela repara os danos causados por químicas. Gente, ela repara os danos causados por progressiva, por química, por tinturas, por descoloração. Então, é impossível, né? Um produto que repara ter coisas para danificar. Não faz sentido. Ela também repara os danos causados por fonte de calor, chapinha e etc. Potencializa o efeito liso duradouro. Se você já usa progressiva, você pode utilizar ela para potencializar o efeito liso. Controla o frizz. E, no caso, quem tem cabelo ondulado, misericórdia, tem um frizz que eu não sei. O cabelo tem fetiche em frizz. Ela é termoativado. Quando você utiliza o secador, só de bater o secador, o cabelo fica lisinho, tá? Ela não tem química, gente. É sério. Mas, quando você bate o secador nos seus fios depois de utilizar esse tratamento, ele fica lisinho onde você aplicou. É incrível. Mas, se deixa secar naturalmente, o cabelo fica sem frizz, alinhado e bem bonitinho assim, ó. Eu apliquei ela. Eu vou tentar soltar o meu vídeo aqui, mas se eu não tiver soltado no meu canal, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, mostrando para vocês que eu apliquei ela. Então, por exemplo, quando você utilizar esse tratamento, você vai precisar utilizar a chapinha e o secador. Porque, além de fazer ela penetrar mais na fibra, ficar ali bonitinha no seu cabelo, para poder trazer os resultados que ela quer, não precisa se preocupar. Porque, na hora que você passar a chapinha, ela também tem proteção térmica, tá? Então, não vai danificar. Pode ficar tranquilo. Eu também recomendo fazer o teste de mecha para prevenir qualquer alergia, né? Independente se não tem aqui químicas nocivas ao cabelo. Ainda assim, alguém pode ser alérgico a qualquer coisa. Tem gente alérgica até doce, até leite. Então, é importante você fazer o teste de mecha. Eu, gente, eu apliquei ela na mão. Eu não usei luva, porque não tem química, né? Então, eu não usei luva na minha mão. Saiu até mais macia quando eu utilizei. Então, não deu ardência nos meus olhos. Não deu até esse fumaceiro dozinho que as progressivas têm. Ela é cheirosinha. Então, nossa, incrível, tá? Supliquei direto na minha pele aqui, com a mão mesmo, na hora e... Eu sou maluca, mas não façam isso, tá gente? Falando eu, eu não tive alergia, não ficou ressecada na minha mão. Não deu nada de ruim. Ela tem um tempo de ação de 30 minutos. É muito rápido. E você tem que tirar ela toda do cabelo, tá? Com uma máscara de tratamento, que você vai aplicar nos fios. Deixar por 30 minutos, que é a ação nela. E depois você vai retirar todo o produto do fio, tá? Toda parte que não serve mais, você vai retirar, tá bom? E finaliza com secador e chapinha, pra dar aquele... Opa, eu falo assim, opa, vai pegar o trem. Agora eu vou falar pra vocês o ativo que causa esse efeito liso. É um efeito liso temporário e ele sai com as lavagens. Dura mais ou menos uns 3 meses. Então, você não precisa se preocupar em sofrer um corte químico. Ou falar assim, ah, eu quero minhas ondas, quero meus cargos de volta. Não se preocupa que seu cabelo ele volta normal. É só ir lavando e volta, sabe? Mas o que ela faz assim, com o frizz, que vai embora, com o desmaio, que fica... Ai, eu nem falo nesse ativo. O ativo é polisilicone 29. Vocês podem pesquisar eles também na internet, ó. Vou deixar escrito aqui, polisilicone 29, tá? É um silicone que forma um filme protetor em volta dos fios. Não se preocupa que esse filme protetor que esse silicone causa, ele não deixa seu filme impermeável como as progressivas fazem, tá? Esse filme protetor é literalmente pra proteger a sua fibra, tá bom? Ele vai ter essa açãozinha ali na parte externa. E ele também, gente, tem essa tecnologia que causa esse efeito liso no seu cabelo conforme a moldagem que você faz nele com a fonte de calor. É basicamente, assim, como a progressiva age, né? Você aplica ela no cabelo, você prancha e aí seu cabelo fica liso por conta daquela finalidade. Ele também, o polisilicone, você tem que ter o mesmo processo, tá? Mas a diferença é como ela age ali nos fios, tá? Esse polisilicone não é nocivo de forma alguma. E ele sai, dura até 30 lavagens mais ou menos. Então ele vai saindo aos pouquinhos do seu cabelo. Pode ficar tranquilo. Os outros ingredientes que tem aqui são ingredientes naturais de uma máscara de tratamento. E tem extrato do café. Ai, tem glicerina. Tem chia butter. Por quê, gente? Que eu esqueço o nome dessas coisas em português. Mas eu vou pesquisar aqui o chia butter. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo, a tradução. Ai, meu pai. Bitira Superman Park. Chia. Chia. Cara, como é que eu esqueci o nome? É manteiga de alguma coisa, meu. Manteiga de karité. Não. Meu, esqueci. A fio terapia é maravilhosa. Ai, incrível. Seca. O cabelo seca lindo, tá? E se você quiser liso, eu só bate o secador e ele fica liso. Que lindo. Minha franja linda. O clameiro. Tá tudo lindo. Tá tudo sem fris. Tá tudo maravilhoso. Minhas ondas estão bem... Ai, minhas ondas estão bem coisadas. Bem lindas. Isso, gente. A Everká tá de parabéns com essa fio terapia, porque realmente eu tô apaixonada, gente. Será que eu falei tudo sobre ela? Tudo mesmo? Porque eu não quero esquecer nenhum ponto, sabe? Nenhum ponto sobre a fio terapia eu quero deixar passar. Ela protege o fio, repara os danos causados por químicas, traz um efeito também liso pro cabelo temporário, mas traz. Não tem químicas nocivas, não tem contraindicação, grávidas, gestantes, lactantes. Pode usar. Será que crianças podem usar? Vou pesquisar também e vou deixar aqui embaixo. Na verdade, eu vou olhar ela no próprio site. Quem usa ENE? Ah, ENE. Isso é um ponto importante. É ENE. É ENE. Eu não sei como é que fala, mas é aquele que alisa e deixa o cabelo pretinho. Mas quem usa essa química tem que ter um intervalo. Pra você utilizar o tratamento da fio terapia, tem que ter um intervalo de 12 meses, tá? Entre a última vez que você fez ENE. Tem que ter um ano de intervalo pra você usar. Você pode até substituir ENE pra fio terapia e todo mundo feliz. E é isso. Ou você faz assim um ano de fio terapia, depois você faz o ENE e espera um ano de novo. Enfim, é um tratamento maravilhoso, tá gente? Apaixonante. Olha a frase que tá escrita aqui. Sabe o que mudou do nosso produto para os outros? Tudo. Tudo. Olha, muita tecnologia. Lindo, viu? Eu tô tão apaixonada por tudo, mas é perfeito. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre fio terapia, me procurem lá no Instagram. Anica Monte. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos. Não que é só um. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram. Porque tem promoções da fio terapia. Que você ganha brindes. Os brindes, assim... Perfeito. Perfeito. A minha meta de vida é ter todos os produtos da Gold. Todos. Todos, assim. Todos. Não peço que eles vão me mandar os produtos assim. Não, mas... Não. Se eu quiser, eu que me viro. Tá? Imagina que eu sou, sei lá, uma vendedora Avon da Natura, só que da Gold. Se eu quiser, eu tenho que comprar. Me vira. Eu me viro. Porque o negócio é bom. Vale a pena. Deixa o cabelo bonito. Não é mentira. Eu uso. Eles são os melhores produtos que eu tenho aqui na minha casa. Tá bom? É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiser ajudar aí o canal com alguma contribuição. Um, dois reais. Um real. Tem aqui embaixo um negocinho assim. Um coração com dinheiro. Se vocês quiserem, vai me ajudar demais, gente. A comprar aqui o alface do dia a dia. E é isso. Até o próximo. Um beijo de novo. E tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.